Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Baieta, corretor especialista em imóveis aqui na praia de Peruíbe. Olha, eu vou te apresentar hoje um imóvel incrível, um projeto contemporâneo, edificado num terreno de 325 metros, uma área construída de 295 metros, aqui no condomínio Buganville 4, um dos mais tradicionais aqui da cidade. Mas antes de continuar com a apresentação, apoie nosso canal, se inscreva para sempre ser notificado de todos os imóveis que a gente posta semanalmente aqui no YouTube. Mas agora vamos começar com a apresentação. Vamos lá! Um projeto contemporâneo, bem moderno, olha só Essa fachada pessoal, porque realmente é uma fachada linda, imponente, um projeto que abusa de linhas retas, olha só Queria um pouco te falar aqui da iluminação, tá? Porque assim, se você está vendo bastante projetos aqui com bastante LED, né? Então aqui, ó, a noite vai ser um espetáculo S, imóvel, todo iluminado, olha só Bom, tem uma luz aqui que está meio piscando, né? Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Realmente foi feito um projeto de iluminação muito bom, tá? Aqui em Peruíbe, assim, eu acho que é um dos primeiros que a gente a gente viu, né? Com esse tipo de projeto é lindíssimo Bom, é garagem aqui para os quatro veículos tranquilamente Olha só Olha só Duas cobertas, duas descobertas, né? Dá uma olhada também nesse patamar aqui que fica aqui na entrada do imóvel Olha só Lindo, né? Todo iluminado Olha só Aqui, quero te mostrar os detalhes Porque os detalhes, como eu sempre falo, fazem a diferença, né? O paisagismo, né? Ainda não está completo O jardineiro, inclusive, está aqui, né? Está mexendo com alguma coisa Então, assim, olha só Vou ficar aqui, vou colocar umas plantas, né? Umas plantas, realmente, de muita qualidade Eu quero te mostrar aqui, também, olha aqui O jogo aqui é de laje, coluna, né? Como é que foi projetado aqui, né? Olha lá Lindo Lindo, lindo, lindo Mas agora vamos conhecer mais de perto esse incrível imóvel Esse incrível sobrado Conhecer ele aqui na sua parte interna Bom Porta de aluminio Toda preta Aqui, pivotante Olha Esse puxador A grossura dele Realmente Uma Bellíssima porta aqui Na entrada Do imóvel Sala amplíssima aqui Dois ambientes Uma sala Com acabamento superlativo Olha A textura aqui Desse porcelanato Porcelanato lindo Olha aqui Parece assim Um cimento marmorizado Realmente Uma escolha Eu acho perfeita Pelo tipo de imóvel, né? Um projeto Bem contemporâneo Moderno Tá? Olha Dá uma olhada aqui No acabamento E na amplitude Desse Sobrado Lindo Realmente Olha aqui O detalhe da escada Aqui Depois Vamos ver com mais detalhes Todos os ambientes aqui Super bem integrados Então, conceito aberto Como se usa hoje Para a maioria das casas novas É um conceito assim Bem aberto Queria ver com você primeiro A cozinha Então, uma cozinha Tipo americana, né? Cozinha toda planejada Olha só Já vem aqui Coctupe Tá? E repleta De armários Aqui planejados, né? Olha só Dá uma olhada aqui no detalhe Olha os puxadores Nossa Design assim Desses móveis Eu achei um pouco mais clássico, né? Tá? Mas ficou Realmente lindo, né? Olha só E essa torneira Olha Essa torneira Que show que ela é É O acudo aqui, né? Tudo pensado Realmente Essa cozinha Muito bem pensada, né? Aqui a gente tem Já Espaço para colocar lá A louça Tá? Tá? Agora Integrada aqui Com a área da cozinha Tá? É... A gente tem aqui Uma linda área Gourmet Aqui Nosso espaço Do guerreiro Está moderno Tá? Um espaço de guerreiro Bem moderno Aqui É... Uma churrasqueira aqui A gás Você vai ver Essa churrasqueira Muito Em alguns filmes Dos Estados Unidos Né? Americanos Olha só Vou fechar ela, né? Olha só Que churrasqueira Que gosta Ela vai adorar, ó Aqui você tem O termômetro Da temperatura, né? Olha só Não, realmente linda Bom, eu, né? Que não gosto muito De fazer sujeira Fumaça, né? Muita fumaça Eu Que vou escolher Essa 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 churrasqueira Pra mim, né? Porque Adorei Então Espaço gourmet Lindíssimo Olha só agora O material Aqui Das pia Aqui, ó Ficou lindo, né? Realmente Bom, outro detalhe Que queria te mostrar Também a coifa Aqui Dá uma olhada, ó Dá uma olhada, ó Aí ainda falta Estalar, acho que alguma coisa De ouro Depurador Mas ficou bem lindo Realmente Um espaço Como se fala em Itália Esplêndido Esplêndido Belíssimo Então aqui Eu já imagino assim Então, uma sala de estar lá Tá? Uma sala bem grande Assim Assim Colocar aqueles sofás Oito lugares Vai ficar um show Vai ficar um show E Aqui Aqui É Aqui a gente tem Tá cheia de coisas Ainda Tá? Deixa eu te mostrar Esse quarto aqui Que Foi pensado Como uma dispensa, né? Então Realmente Bem útil Agora Deixa eu te mostrar O lavabo Aqui Que serve toda essa parte social do imóvel Olha só Bom, aqui a gente tem um espacinho aqui De repente Coloca Um aparador Né? Um armário Esse É Um lavabo Que eu chamo De lavabo Muito clean Né? Todo branco Tá? Inclusive Essa Pia Aqui Tá linda De mármore Que se chama Realmente Também Lavabo Excelente Às vezes Esqueço de mostrar A área de Serviço Né? Realmente Essa aqui É a minha culpa Tá? Eu sei que muitos de vocês Têm no meu pé Mas não vou Aqui a gente não tem ainda O tanque instalado Né? Mas aqui Que fica A área De serviço Tá? Aqui Próximo da piscina Não resisti Vou te mostrar já A área externa aqui E de lazer do imóvel Né? Mas antes Queria Te mostrar Essas portas Todas de alumínio preto Ó Uma perdura aqui Bem generosa Né? Tá? Então assim Bastante Você tem Bastante Claridade Bastante Iluminação Natural É Realmente Muito Bem pensado E projetado Bom A sua piscina Também É linda De morrer Olha só Uma piscina Tiporaia Né? Ela não é muito larga Mas ela é bem comprida Né? Bom Aqui a gente tem A prainha Olha só Que lindo Esse revestimento Tá? Você vê aqui Ele dá mais pro cinza E aqui Dá mais pro verde Né? Uma combinação Que tem tudo a ver Bom Piscina com cascata Olha o acabamento Aqui Da parede da cascata Estupendo É realmente uma piscina Bem grande Bem comprida Né? Com certeza Da pra Nadar Muito bem Aqui Né? Piscina Toda iluminada Queria te mostrar Desse ângulo Quase que caio agora Bom É Olha só Você tem Cinco Ledges Aqui Que te iluminam Toda essa piscina Tá? A noite vai ser Um espetáculo É É São luzes de led Que muda também de cor Né? Então a gente tá agora no roxo Mas pode ficar verde Azul Né? Daquele tipo lá Então Uma piscina Muito boa Aqui a gente tem um banheiro Tá fechado Não posso mostrar Mas não tem problema Mas não tem problema É Vou te mostrar Aqui Ali acho que é um depósito Mas bom Aqui tem um lavabo Aqui que serve Toda essa área de lazer Toda essa área de lazer Né? E depois Quero te mostrar aqui O chuveiro Um chuveiro lindo também Olha aqui Muito bem pensado Mas agora Para finalizar A parte da área de lazer Né? Eu quero te mostrar Aqui A visão que você tem do imóvel Pela parte do fundo Olha só Lindo Essa propriedade Conta com cinco suítes Sendo duas suítes térreas E três suítes No piso superior Né? Então vamos começar aqui Conhecer as duas suítes No piso térreo Né? É Olha só Olha só Que bela suíte Aqui Olha essa luz Luminária Aqui Você já viu Que eu dormi em toda casa Esse tipo de luminária Né? Luminária Tem um pós-pote Né? Ficou? Acho que bem Adivinhada Bom É Aqui Temos As suítes Né? Todas Com Um piso diferente Da sala Né? Em um piso brilhante Olha só Acinzentado Né? Realmente Muito bom Suíte É um espetáculo O banho da suíte É um espetáculo a parte Olha só Deixa eu te mostrar aqui Olha só O seu Box do banheiro Ó Todo iluminado Aqui Olha só Já vem com O chuveiro Realmente Lindo Bom Segunda Suíte Vou mostrar aqui Brevemente Né? Uma Suíte Um pouco maior Que a outra Com certeza Né? Todas As janelas Com veneziana Né? Você tira aqui Né? E Vai ficar Toda Escura Né? Esse quarto Com a veneziana Que escurece Com certeza Mais Que cortina Bom Olha só Mais Um banheiro lindo Aqui Uma pia Bem comprida Bem grande E o seu box Olha a altura Desse box do banheiro Tá? Realmente Ele é Bem Bem alto Realmente Um dormitório De rainha Né? Muito bem Vamos agora No piso superior Olha só Que escada Linda Você vê Essas escadas Né? Que ela Chega até toda Faz um L Né? No primeiro degrau Bem bonito Olha só Escada bem larga Guarda corpo Todo em vidro Ok Vamos ver um visual Aqui do alto Se acha Lindo né? O corpo é diretto Aqui Que esta clave tudo Direto Bem alto mesmo Bom Parte superior A gente Tem mais Três suítes Ó Esse aqui O corredor Que leva Os quartos Né? Eu vou primeiro Te mostrar É... O quarto Assim Que eu achei Ele mais Bonito Realmente É... O quarto Que tem Escritório Closet Né? Tá? Bom Vamos entrar aqui Para conhecer Bom Esse aqui É o seu quarto Lindo Maravilhoso Olha só Olha só Olha só É... É... Closet Tá? Aqui vai ser um closet Bem bonito Bem amplo Ó Agora Deixa eu te mostrar É... Nessas épocas de office Né? É bom ter um escritório Né? E você tem aqui O seu escritório Olha só Aqui na entrada Com... Da suíte Né? Então ficou Realmente Bem útil Bem pensado Né? Eu queria ter um escritório No meu quarto Mas Até agora Não consegui fazer Bom É... Ó Olha só Essa suíte Realmente Tem todo esse terraço Tá? Bem bonito, né? Bom Agora Quarto Lindo de morrer Realmente Mas Vamos ver agora A suíte Se também Ela como é Olha só Que suíte lindo Banheiro lindo Também Dá um detalhe Nas portas Tudo em cinza Né? Ó Bem bonitas Bom Enfim Brevemente Vou te mostrar As outras Duas suítes Aqui Né? Esta suíte Possui essa sacada Ó Sacada Que dá Pela área Aqui da piscina Uma Bela de uma sacada Realmente Enfim Vou te mostrar O último quarto Tá? A última suíte Totalizando As nossas Cinco suítes Também Aqui temos Uma sacada Tá? Que dá sempre Pela área da piscina Não vou sair Porque a visão É sempre a mesma E aqui A nossa Última Suíte Banheiro Né? Ó Lindo Maravilhoso Pessoal Uma Propriedade Incrível Um Sobrado Lindo Maravilhoso E Como se fala Na Itália Bellissimo Este imóvel Está no mercado Pelo valor De 1.980.000 Reais Documentação Impecável Aceita Financiamento Bancário Se você Precisa Financiar Uma Parte O imóvel Que Eu acho Que dispensa Palavras Um Projeto Muito Muito Bem Planejado Arquitetura Realmente Deslumbrante Então Não perca seu tempo Agende sua visita Ligando Para o número Que está aparecendo Agora na tela Entre em contato Com nosso time De corretores Nós vamos te ajudar A escolher Imóvel Ideal Para você E sua família E lembre-se sempre Ângelo Imóveis Seu desejo É nossa prioridade Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau